A melhor festa country da região exige também a melhor loja de preços baixos Vem para o Rei do Pano! Camisaria, chave, aí por apenas R$ 9,90 Seja setinada, liso! Apenas R$ 18,90 Deixe sua casa muito mais bonita com cortina Com até 40% de desconto Perca o estampado 100% algodão, R$ 150,00 por apenas R$ 12,90 Tudo em até 6 vezes no cartão prestavista parcelado pela loja Rei do Pano, Avenida Brasil 2 de abril Tchau!